Hoje é o grande dia, vamos para a Tenerife. Eu fui estudiada. Cheguei a Terra Pirna e... Elas disseram ao Américo que eu podia levá-las a casa. Olha os gays! Como é que é meus docs, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Espero que se encontrem bem de saúde física e psicológica. Hoje é o grande dia, vamos para a Tenerife hoje, vamos apanhar o avô às 7h30. E estou muito entusiasmado porque eu organizei aqui um grupo muito interessante para vir viajar connosco e que o Manel está incluído nele. Pelo que vocês já sabem, porque eu tenho andado a postar muitos stories no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, sigam-me no Instagram. Está aqui o meu Instagram. Vamos carregar a espelha, é? A viagem que vamos fazer hoje vai ser para o Arquipélago das Canárias. Vamos para a ilha do Tenerife. E devo dizer que o meu espanhol não está na sua melhor condição. Já podem esperar as merdas engraçadas do Rui a falar espanhol. Vim ao continente porque vim comprar uns ingredientes para fazer uma massa. Rapaz, eu não sei o que é que se passa, mas nos últimos 2, 3 dias que eu tenho vindo ao continente tem que estar desta fila assim. E esta fila não é uma fila normal. Isto é tipo de filas que só se vê no Natal. Pessoal, nós ontem fomos ao Mercado Oriental e o Rui comeu 2 pratos de massa. Aquela massa é bem feita, mas onde é cozida é onde foi cozida 300 massa. E ele comeu 2 pratos e agora está-se a peidar tudo. Ok pessoal, acabei por cagar em fazer a massa. Nós estamos sem tempo. Às 2 da tarde temos que reunir com as pessoas todas que vão connosco para Tenerife. Eu vou só comer fora e vou buscar umas coisas que ainda faltam aqui ao Colombo. E o resto é história. E há rapazes vêm ir buscar um cartão SD. Porque vamos precisar de um cartão. Pessoal, esqueci de vos dizer. Esta viagem já está a ser full droga. Acabei de gastar mais 2K num drone. Achei que tinha gente com quem podia contar. Para me alugar e emprestar em um drone. Mas realmente não dá para contar com muita gente. Geralmente só podemos contar com nós próprias. Já temos as malas prontas. Vamos agora ter com o pessoal. Que é para ver se ainda consigo beber um café. E relaxar um pouco antes da viagem. Porque eu tenho muito medo de andar de avião. Ou daí mesmo a espera toda no aeroporto e o caraças. Mano, não gosto de lidar com essa merda. O que é que quer chamar aqui as pessoas? Vou fazer uma oração pessoal. Deus em primeiro lugar. Eu acho que isto que acabou de acontecer foi full air. Que o avião não caia e que chegue lá inteiro. Só para vos dizer que esta câmera vai ser a câmera que o América vai utilizar. Para termos 2 points a view nesta viagem. Estou na minha zona. O Manel ia fugir hoje. Não ia fugir para a ilha. Estou a fazer aqui uma respetiva de uma coisa que eu tenho aqui na mesa. Está a fazer uma respetiva. O que é que é uma respetiva? Uma respetiva é bem a seguir. Eles ficam assim também. Ah não sabia. É uma respetiva está a ver? Américo. Olha temos bastos. Temos boas notícias. Bastos. Eu, Dash e tu vamos estar no mesmo lado a lado. E eu vou ao pé do piloto. Não. Eu vou com o piloto. Eu vou só com o piloto. Tu vais com o Vasco. Vou com o Vasco. Ah então vou bem acompanhado. Tem os dois medos de andar de avião. Olha eu já entrei no avião e ainda não batei. Já entrei lá em sonho meu. Mas ainda não batei. Tenho que estar a ver os gás ali no ar meu. Ok rapaz. Esperámos aqui para almoçar. Porque o Américo e o Vasco ainda não tinham almoçado. Então parámos por aqui para comer qualquer coisa rápida. E reunir com o pessoal. As raparigas estão atrasadas. Como é óbvio estão sempre atrasadas. Sempre. Sempre. Ainda bem como é que há as duas. Não tenhas medo. Porque eu também tenho. O medo combate-te com medo. E olha e vós logo se vê. O problema é se cai o avião em cima da nossa cabeça. E lá em cima não cai. Usem capacete rapaz. Capacete. É preciso capacete não. Olá. Estás boa? Olá. Olá boa tarde. Vemos aí a tropa toda. Só falta a Cota Manel e a Cátia. Porque ela viu outra coisa. Comprei o cartão 256 GB. Não, não. Tem que abrir os dois. Tem que abrir os dois. É os dois. É os dois. A Cota Manel acabou de mandar uma ecstasy para poder voar. Vamos voar. TENERIPA. Anda para as Canarias. Vem aí os craques das Canarias. Chegámos ao aeroportos. Já não vinha para este terminal agora há tempo desde que fui para a Suíça. Esqueça tudo papai. Essa viagem vai ser incrível. Inesquecível. Hoje o Cota Manel não dorme sozinho. Em um caniá. Espera. Olha. Umas 1,5. Umas 1.5, umas de 1.5, umas de 1.6 e umas de 1.8. Estou só marinha. Estão muito bem. Estou muito bem? Olha lá. Toda a gente tem medo do avião. Muito medo. Toda a gente tem medo, menos estes dois aqui. Tranquilo. Eu não tenho medo, tenho respeito. Pronto, quando eu fui assediada, um grupo de homens foi 30 e tal, 40 anos. Tipo, não eram miúdos, novos, eram homens. Eles olharam e começaram a assediar-me com palavras obscenas e eu fiquei tipo... What the fuck? Pode ver longe. Fácil. Esquece. Oi. Oi. Perdemos o Manel no aeroporto rapazes. Você não está a perceber, o Manel só desapareceu. Eu não sei onde é que está. Ele nunca anda de avião, ou seja... É normal que ele... Ou se calhar apanhou um avião. Manda quieto. 3 horas, manda-se uma foto. Estão rindo. Estão rindo. O Manel. O Manel já está aqui pessoal. Estão Manel. Estão rindo. Estão rindo. Estão rindo. Ora. Estão rindo. Estão rindo. Estão rindo. Estão rindo. Bora Manel. Let's go. Eu já sabia que íamos fazer aqui umas pausazinhas porque as meninas gostam muito da Victoria Secret. Então... Este? Ou deste? Este? Acho que este aqui dá-te mais cheiro de mulher. Acho que é este. Para todas as meninas que gostam de Victoria Secret, expliquem-me aí nos comentários qual é que é a vossa doença com Victoria Secret. Eu não tenho doença nenhuma. Rapazes, voltámos a perder o Cota Manel. Não sabemos onde é que ele está e já estamos a ficar preocupados porque estamos quase a entrar no avião. Já fugiu. Já fugiu. Outra vez. Super preocupado pessoal. Já não o vejo tipo a 20 minutos. Passa para aqui pessoal. Já estamos aqui à procura do Cota Manel. Cota Manel já está em fuga. Nós temos que ir à procura. Olha o ove. Já o encontrei caralho. Está aberto às 20h40. Eu pensei que ia-lhes perdido. Onde é que tu estás? Não, fui ali à casa de banho. Ah ok. Estás ali encarregado. Ah ok. 5 minutos. 5 minutos mano. Já que estive a ver ali. Está mono aí. Qual é deles que vai bolir? Já rapaz, prestes a embarcar ok? Está um dia lindíssimo. Temos o céu do Windows. Vamos lá chegar no pôr do sol. Eu queria mesmo ver aquele laranja mesmo a descer já. É aquele laranja. Saba é laranja. Saba é laranja. Ela é o masque. Ela é o masque. Ela é o masque. Ela é o masque. Você fica aqui? Não é o vídeo. Tchauzinho e caca até daqui às duas horinhas. Então Rui, como é que estás? Estou bem. Estou nervoso. Olive oil. Nunca demais. Pessoal, esta é a analogia da dasha sobre viajar de avião. Quando nós levantámos o voo, nós deixámos nossa alma aqui, apanhámos outra e vamos para o outro cinto. Como é que te chamas? Como é que te chamas? Como é que te chamas? Matilde. 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 Diz assim, holy boy. Tranquilo. Tensinho. Tensinho. Mas para mim é sempre muito, 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 muito fulichado. Como é que é que acontece o banho? O autocolismo tem um chato de garado. A cabra não... Sal, eu confesso, quando estamos a aterrar eu tenho um bocadinho de medo. É, pois. Há bocado estava eu todo burrado e este cara, imagina ver um missile da Rússia, boy. E eu, mano. Tu és muito estúpido, já. E aí. Já, rapazes, digo-vos, nunca tive uma aterragem tão assustadora como esta. Nós estávamos literalmente a cair durante um segundo e meio. As minhas miúdas lá à frente começaram a... Tipo, mesmo histéricas a gritar e a minha reação, eu também estava todo cagado, mas a minha reação foi, calma! Cheguei a terra firme e deixei o ar no ar. Tomem, vai buscar! Já posto! Eu, como nunca andei, habituava-me àquela coisa, e ele que vem, e elas, ah, e eu. Eu nunca andei, eu não viste umas miúdas a gritar, e eu viste uma... Rapazes, olha, a grande lag que acabou de acontecer aqui na rental de carro, Surpreendem-me com, tens que dropar aqui 1.300 paus, e eu, ok, tenho que dropar 1.300 paus, mas tem que ser com um cartão de crédito, e tenho que estar em teu nome, ok? Tenho um cartão de crédito, mas nem uso. Mano, fiz a transferência para o cartão, fui à aplicação, segui a cena, carregar cartão, não sei o quê, transferi 1.300 paus. Mano, aquela cena diz, operação com sucesso, vou haver o cartão, não tinha lá nada, não dropou, e eu, foda-se, vou tentar outra vez, não deve ter dado. Tentei outra vez, mais 1.300 paus, ou seja, estou ali com quase 2.500 euros. Não, estou com, já, estou com 1.600 paus já, ali, cativos. Vou fazer uma última transferência, já dá, funciona, depois vou utilizar, o pino não estava correto, quando eu vou a ver, não tinha definido um pino para este cartão, porque eu não uso este cartão. Foi um lag do caralho, foi um lag do caralho, eu só espero que a guita cativa, isto nunca me aconteceu, ficar com um guita cativo. PS, leiam as letras pequeninas de tudo que é Lugares e o caralho que o foda de viagens, leiam tudo, porque estava lá em baixo as letras pequeninas a dizer que tinha que pagar uma calção de 1.265 euros, com um cartão de crédito em meu nome, ou seja, nem podia dar o cash logo ali e, tipo, a confiança não é nada. É tipo, cartão de crédito. PS, leiam as letras pequeninas de tudo que é Lugares e o caralho que o foda de viagens, leiam tudo, porque estava lá em baixo as letras pequeninas a dizer que tinha que pagar uma calção de 1.265 euros, com um cartão de crédito em meu nome, ou seja, nem podia dar o cash logo ali e, tipo, a confiança não é nada. É tipo, cartão de crédito. Estamos agora a ir para o hotel e temos uma hora de viagem e estamos a fazer a costa toda da ilha e é uma pena porque é de noite, ou seja, nós não vemos nada, é da paisagem. Mas está lá mesmo, está a boelos. Pai, as letras são giras, mas aposto que este dia é estúpido. Rapazes, uma horinha de viagem, vou fazer o check-in e arranjar um spot para jantar. Siga a Praia das Américas, vamos ver como é que é o ambiente lá. Temos que jantar, estamos fomeados, vamos lá esquecer este lag que foi chegar aqui. E na rotunda, qual é a Edis lá? É a segunda saída. Há a segunda saída, mas eu não acho o gajo. Então, Manel, hoje nem uma cervejinha vai, Manel? Não. Nem pensar. Nunca, Kebab está sempre presente em todos os lugares. Eu já não como Kebab à boeira. Ei, calma aí, calma aí. Já não sou atropelado há algum tempo. Já não é atropelado à boeira. Pronto, eu estou a escolher aqui uma cena. O que é que a gente vai escolher aqui? Papi, tranquilo. Tranquilo. Eu sou um videógrafo profissional. Sério, não sou um. Eu sou um editor de foto e vídeo. Eu trabalho três anos de Bangladesh. Sim? Elas disseram a Mary se eu podia levá-las à casa. Fugoso! Fugoso! Eeeeeee! Essa é a videoclip, hein? E aí? E aí? Essa é mais ou menos o meu tamanho. Essa também. Londra? E aí? 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 Tudo bem, pessoal. Este foi o nosso primeiro dia em Tenerife. Estamos bem da cansados. Deu aumentos para sermos assediados por pessoas em cocaína. E provar um hambúrguer horrível. Estava péssimo. Foi uma ótima noite. Amanhã temos mais merdas para fazer. Ativem as notificações para não perderem vídeos. Vlogs estão a sair todos os dias. Comentem aí em baixo qual é que é a vossa melhor desculpa para faltarem às aulas. E fiquem vivos para o próximo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?